O Zaquil, anda logo com essa cachaça, traz pra nós, Zaquil. Ô, Zaquil. Ô, Tubi. Como é que tá indo a vida? Tá indo. Quer dizer que daqui uns dias vamos ter uma festança por aqui, não é mesmo? É. Vamos ter. Que cara é essa? Você não tá animado com o teu casamento não, homem? Tô, Anastasio. Claro que tô. Não é o que parece. Ah, mas vê se não me amola, Diacho. Aqui. Você... Vai convidar o Coronel Bonetti, Dona Mericena, pro teu casamento? Eu ia convidar eles pra quê? Eles não são teu padrinho, Diacho? São. Eu não sei se eu quero eles lá. Você tá meio muito estranho. O que que tá acontecendo? Nada, Anastasio. Nada. Sou eu só que tô aqui pensando a minha vida. Tá bom, tá bom. Então você fica aí com os seus pensamentos que eu tô indo pra minha... Inter... Antes, me diz uma coisa, Anastasio. Como é que tá o doutor Luiz? Por que que você quer saber? O... O Zaqueu comentou que ele tava doente. É. Ele não anda nada bom mesmo, sabe? Faz dia que não paro de tossir, tá com um febrão danado. E a Azuca, Anastasio? Como é que tá? Que interesse nela agora, Tobias? Interesse? Em quem? Na Azuca. Não era dela que vocês estavam falando? Não, Neco. A gente tava comentando pro doutor Luiz. Eu tava aqui... Falando pro Tobias... Que ele não tá nada, nada bom, sabe? E pegou uma gripe da descramba que desjubou ele, meu Deus. Pois você deve estar torcendo para o doutorzinho morrer. Assim ela fica livre pra você. Ah, Neco, não fala bobagem. Eu não quero a mariquinha sofrendo por sua causa, Tobias. Eu vou me casar com ela, Neco. E já entendei minha palavra nisso. Agora vê se você não me amola. Diacho. Não estou gostando nada do jeito dele. E assim mesmo, deixa ele, Neco. Eu acho que a mariquinha fez uma grande burrada, isso sim. Mas agora não tem mais jeito de consertar isso. A não ser deixando os dois casal, ué. Ele ainda ama a Azuca, Anastasio. A Azuca é coisa perdida pra ele, Neco. Aqui. Nem que o doutorzinho morrer, ela não vota com ele, ué. Não vota mais, ué. Se diacho e amor só serve pra fazer a gente sofrer. Aqui. E eu tenho uma novidade pra você, Neco. É sobre o noivado da dama Belinha. Eu não estou interessado, Anastasio. Pois então é bom você se interessar. Se você não quiser perder ela de vez, sabe? Aqui. O moço aceitou se casar com ela. Mas que eles sejam felizes. Os dois. Eles se merecem. Você larga de consciência. Que todo mundo sabe que você está morrendo por dentro por causa dela, ué. Ela escolheu o destino dela, Anastasio. E ela aceitou pra provocar você. Pra fazer birra. Será que você não sabe disso não, ué? Pois ela morreu pra mim, Anastasio. Então você vai entregar ela pra ele de mão beijada? Se você não está mesmo mais ligando. Então vamos esperar ele chegar aqui pra conquistá-la de vez. É. Porque por carta, ele já conquistou ela.